Fala galera, Yasser de volta em mais um vídeo aqui no Metrô Espacial E hoje, como vocês estão vendo, eu estou aqui pra falar de Stranger Things, temporada número 4 Antes de mais nada, vai ter spoiler aqui, eu vou falar sobre os episódios, sobre o acontecimento Então se você não assistiu, é melhor assistir antes de vir aqui pra ouvir eu falar E se você não tá nem aí pra spoiler, então continua, é nóis, bora! Essa temporada 4 de Stranger Things, ela foi outro nível O fato deles terem demorado 3 anos, sei lá, desde a última temporada até essa E a galera tem envelhecido mais, e eles terem tido mais tempo pra fazer o roteiro E deles terem investido muito mais grana, né? A gente tem que investir uma grana pesada nessa quarta temporada Tudo isso refletiu numa temporada do c******, entendeu? Pra ser sincero, eu não reassisti agora as 3 primeiras temporadas E já faz um tempo que eu assisti, então não lembro exatamente dos detalhes Mas nessa quarta temporada a série se tornou muito mais dark Com muito mais coisa em risco Claro, já morre gente desde a primeira temporada Mas nessa parece que as mortes eram mais pesadas As cenas eram mais pesadas Parecia que tinha mais coisa em jogo O que faz sentido, né? Era uma série que foi planejada pra ter 5 temporadas A gente tá na 4, né? Então já é aquele prelúdio ali onde tudo tá acontecendo E parece que tudo vai dar errado Então essa temporada eles pegaram mais pesado Eu gostei muito deles terem aproveitado que essas crianças já não são tão mais novas Elas serem crescidas e transformadas nessa série Em um passo além, né? Desse caminho um pouco mais dark Isso pra mim foi sensacional O fato, por exemplo, deles terem duas vezes durante a série De quase matado a Max Isso também pra mim foi muito bom Porque pra mim foi muito bom Porque ali no episódio 4 Quando ela começa a flutuar Você fala Fudeu, fudeu A Max vai morrer agora, tá ligado? Será que vai? Será que não vai? Será que vai? Será que não vai? E aí eles quase matam a Max E você fala Porra, essa série agora tudo pode acontecer Qualquer um pode morrer, tá ligado? E aí no último episódio onde você já... De novo você começa a ver ela flutuar E aí você tá naquela situação que o Lucas tá ali preso Com o outro cara batendo nele E tá todo mundo preso E tá todo mundo morrendo Você fala Mano, não sei o que que vai acontecer E aí quando começa a quebrar os ossos da Max Você fala Mano, fudeu, agora já era, vai morrer E aí ela se salva no último minuto Mas assim, eu acho que essas decisões Elas transformaram a série Em algo muito mais cativante Porque não era aquela série muito infantil Do tipo assim Ah, isso aí ninguém vai morrer Ah, isso aí tá tudo bem Ah, não vai acontecer nada Aqui realmente tudo poderia acontecer O Ed também foi uma adição tremenda Pra essa série, cara Eu acho que o personagem dele, assim Surgiu nessa temporada Em poucos episódios Todo mundo já amava o Ed, tá ligado? E aí ele já morreu Então a Netflix foi tipo assim Amei, pau, morre A morte dele, inclusive É uma das coisas que você fala Ah, é uma série, tal Não vai morrer E aí ele morre Que foda A Netflix não tá nada Por isso que eu falo Que essa última temporada Eu acho que eles vão Se essa quarta já foi pesada A quinta Então imagina, né Como é que vai ser Onde realmente Como é a última Todo mundo ali pode se dar mal, né Inclusive é bem provável Bem provável Que a Max acabe morrendo, né Do jeito que ela acabou A quarta temporada ali Meio que vegetando É bem provável Que ela não chegue a sobreviver Ou mesmo que ela se recupere Acabe que ela faça Algum tipo de sacrifício Pela equipe toda Não sei, não sei Tô especulando aqui Mas é bem provável Que nessa quinta Alguns dos personagens aí Morram, pode ser Inclusive que a Eleven morra, né A parada a gente aprendeu Que ela abriu Esses portais Pro mundo invertido Então talvez ela Numa tentativa de fechar E de acabar com isso De uma vez por todas Sem mais volta Ou ela vai acabar Ficando presa lá dentro Ou ela vai acabar Morrendo nesse processo Ou nenhum dos dois Às vezes ela consegue fechar E tá todo mundo bem Mas certamente Alguém vai morrer Muito provavelmente O Steven É um tipo de sacrifício também Nunca se sabe Ele é o tipo heróico ali Então é provável Que nessa série Inclusive Em vários momentos ali Ele que acabou Se dando mal Pra tentar salvar todo mundo Então é provável Que ele faça Um grande sacrifício Aí na próxima temporada Que eu acho Que vai ser do caralho também Outra coisa que eu acho Que ajudou nesse suspense Ajudou nessa tensão Foi justamente A duração dos episódios Sabe Eu acho que muita gente Acabou reclamando Que foi um episódio Muito longo e tal Mas eu acho que a Netflix Não ter ficado preso Naquele modelinho de TV De episódios muito fechados Num tempo específico Eu acho que aqui Cada episódio Os irmãos Duffer Aproveitaram Pra poder tomar o tempo Que o episódio Que a história Que eles estavam contando Precisava, sabe Eu não acho Que os episódios Tão ficado longos demais A ponto de tipo assim Tá se arrastando E tá ficando chato E nada aconteceu Eu acho que tudo Teve o seu tempo Deu mais destaque Pros outros ali Pra Max Pro Dustin Pro Lucas Pra tudo mais Então acho que Teve esses conflitos A separação do grupo Da Eleven Tá num lugar E aí o grupo ali Com o Mike Tá em outro E de repente Entendeu Tava todo mundo separado O Lucas tava separado dele Eu acho que justamente Não ter ficado preso Naquele formatinho De TV De grade Sabe E ter falado Esse episódio Vai ter uma hora Esse episódio Vai ter uma hora e meia Esse episódio Vai ter 40 minutos Eu acho que isso Deu mais liberdade Pros irmãos Duffer Poderem criar E contar a história Do jeito que eles Queriam criar Essa separação Das equipes Deu uma tensão maior Porque ninguém tava Se falando E tava todo mundo Trabalhando aqui Inclusive A mãe do Will E aquele cara Que eu esqueci o nome Que foi com ela Lá pra Rússia Lá tentar salvar o Hopper Isso também Deu uma outra dinâmica Porque eles estavam Enfrentando os monstros Lá ajudou a distrair E salvar as crianças Lá nos Estados Unidos Então tipo Tudo conectado Assim foi muito legal E cara Pra mim Essa temporada Ela foi muito fechadinha O roteiro tava muito fechadinha Tecido mais dark É melhor A decisão da Netflix De ter usado Uma roupa mesmo Uma maquiagem Pra fazer o Vecna Também foi muito interessante Porque era muito fácil Pra eles terem feito Um boneco lá 100% de CGI 100% animado E eu acho que o fato De eles terem realmente Feito o cara Vestir a roupa E só complementado Com o CGI Ajudou a gente A ter um realismo Um peso Uma física melhor Que dá uma valorizada Na série E como é uma série Que se baseia muito Nos anos 80 As músicas Nos estilos de luz Na iluminação Nesse sci-fi Nessa fantasia Então nada mais justo Do que também Você usar uma roupa Uma fantasia prática E não um CGI Porque nos anos 80 Realmente não tinha O uso intenso Do CGI Como tem hoje Então acho que isso também É uma certa homenagem Aos filmes e séries Daquela época Essa série é cheia De pequenos momentos épicos Ela é cheia De momentos De tensão Sabe A cena do Eddie Lá tocando a guitarra Também no final Pra atrair os morcegos E eu acho que ela tem Umas certas reviravoltas Interessantes Embora não tenha Nossa Super plot twist Que ninguém estava esperando Eu acho que ela Cria momentos de tensão E ela cria Os momentos de mistério E ela vai te entregando As peças ao pouco Pra você Encaixando essas peças E você faz parte Então da construção Dessa história Por quê? Momentos antes Deles revelarem ali Tem aquela parte Que a Eleven Tira o aparelho Que tem lá no pescoço Do Vecna Do 1 Aí você fala Opa, o que será que você vai fazer? Será que é só um rastreador Ou será que inime os poderes? Aí você descobre Que ele na verdade É o número 1 E aí você fala Porra, mas será que foi ele Que matou todo mundo E não Eleven? Aí mostra que foi ele Que matou todo mundo lá E não Eleven E aí tipo, porra, e agora? E aí ela começa a tentar Matar ele E começa a abrir um portal E você fala Caralho, será que ele vai Pro mundo invertido? E aí ele vai E aí, porra, ele é o Vecna Então tipo, eu acho que Essas pequenas pecinhas Sabe, que ela A Netflix não te faz É isso, né? Então dá um estalo Mas só isso já te faz Participar um pouco mais Da série, sabe? Do que só ter alguém falando Ah, porque o filho do Victor Creel Que é o número 1 Que é o Vecna, entendeu? Tipo, não foi alguém te falando Uma informação E você só lá recebendo, né? E você se sente participante Dessa série Isso que eu acho interessante Quando o espectador Ele acaba de certa forma Participando intelectualmente, né? Da construção desse jogo E te faz parecer Um pouco mais inteligente Embora, talvez você não tenha Descoberto todo mistério Talvez você tenha Descoberto, tudo bem, né? São coisinhas pequenas Que eu acho que fazem O roteiro ser interessante Que fazem ele ser melhor Que conectaram bastante Com a primeira temporada, né? O fato deles terem revelado Que foi a Eleven Que meio que abriu esse portal E começou todas essas coisas estranhas Literalmente coisas estranhas E não foi intencional essa piada Mas enfim Todas essas coisas estranhas Que começaram a acontecer em Hawking Foram a partir dela, né? Já tinham essas crianças com poderes Mas foi a Eleven Que tentando ali, né? Desesperadamente se vingar Das crianças que morreram Tenta matar um E na verdade expulsa ele Pra esse universo, né? Nesse mundo Nesse mundo invertido E aí a partir disso Que começa então Essas quatro temporadas Cinco temporadas aí Onde vai ter aquela aranha gigante Lá, o Contralor de Mendo Sei lá E, cara Vai ser sensacional Vai ser sensacional A única coisa Que eu acho Que eu talvez Não é que eu não gostei, tá? Mas uma coisa Que eu acho Que deixou a série Talvez um pouquinho mais lento Dava uma distraída Era justamente Era justamente Todo aquele plot Ao longo da temporada Da Angela ali Zoando ela E aí ela tenta usar os poderes E aí de repente Ela fica sofrendo esse bullying E aí ela não tem os poderes E aí ela vai pro laboratório E aí ela entra na água de novo E aí tem o Papa Que eles trazem de novo Pra tentar achar os poderes Tipo assim Toda essa parte ali Os sete episódios Da temporada Os sete primeiros É simplesmente ela tentando Achar esses poderes Sabe? E eu acho que isso Serviu pra trazer de volta Esse passado dela Com ela criança E ela aprender Que foi ela Que abriu esses portais E ela entender Quem era o Vecne Quem era o número um Mas eu acho que isso Acabou sendo um Arrastado um pouquinho na série A única coisa Foi essa parte da Eleven Sem poderes O núcleo ali Com o irmão do Will Com o Will Com o Mike Com aquele cara Que entrega pizza lá Aquilo ali tava muito divertido Sabe? Aquela viagem deles Os mistérios Que eles estavam tentando resolver Tava legal A da Joyce Tentando salvar o Hopper Tava legal Mesmo a da Nancy Do Steve Também com as crianças ali Tava legal Então tinha esses três núcleos O da Eleven Era pra mim O menos interessante Mas né Serviu pra movimentar Um pouco a história Justamente com essa revelação Aí do número um Do Vecne E tudo mais Também deu um final Ali definitivo Pro Papa Enfim O Papa Parece que eu tô falando Do Papa Tipo o Papa Mas é porque ela chamava Aquele cara de Papa No sentido de papai Mas enfim Você entendeu E outra coisa Que eu acho Que merece um certo destaque Aqui Que valeu bastante a pena É justamente O fato deles Talvez Terem dividido Essa temporada Em duas partes Essa parte 1 Que deu sete episódios Ali Aí teve um break De um mês Até se lançar Os dois episódios finais Que eram praticamente Dois longas metragens Ainda dava quatro horas Em conjunto ali Dois filmes Para finalizar essa série Mas eu acho Que isso valorizou a série Porque a Netflix Tem essa tendência De lançar todos os episódios De uma vez E acaba que muita gente Pegue maratona aos oito E não dá tempo De você às vezes assistir Aí outros amigos Seu assistiu Vocês vão conversar Só que agora Vocês já sabem de tudo Já resolveu todo o mistério Já tá resolvida a temporada É só esperar pela próxima Ter parado no set Com muitas perguntas Em aberto Dava tempo Das pessoas teorizarem O que vai acontecer Quem é quem Quem fez o que Quem vai morrer Quem não vai morrer Será que eles vão resolver Dessa forma Daquela forma Para de fato Quando você assistisse Os episódios finais Você ia ter as suas teorias Confirmadas Ou rejeitadas Ou não ser nada daquilo Mas uma boa parte De muitas séries e filmes É justamente A expectativa Que a gente cria As teorias Que a gente cria Porque você acha Que os filmes da Marvel Fizeram tanto sucesso Porque o Vingadores Ultimato Quando acabou o Guerra Infinita E tinha Ultimato Você fala Mano Como é que eles vão resolver isso E aí tinha as teorias De conspiração E não sei o que E aí Ah porque no filme Ele fala isso Essa parte dos fãs Tentando entender E tentando criar E tentando criar Uma expectativa Do que esperar pro filme Também gera Um engajamento maior E também gera Um valor muito maior Pra aquela série Então em Stranger Things Na temporada 4 Fizeram isso Através de entregar Pequenas peças do mistério Pra você encaixar Pra você fazer parte Desse mistério Também com o fato De eles terem quebrado Pelo menos um mês Este final Porque convenhamos Os episódios já estavam prontos Eles não estavam fazendo Esses episódios Já estavam ali Eles só esperaram esse mês Pra criar expectativa Foi uma experiência da Netflix Porque pelo menos Todas as séries que eles fazem Eles lançam tudo de uma vez Essa foi a única Que eles não fizeram isso A não ser Better Call Saul E algumas outras Que são lançadas na TV Primeiro Enfim, aí tem uma pausa Mas se eles fizerem Essa tendência Pra temporada número 5 Inclusive se eles lançassem Um episódio por semana Ia ser angustiante Pra gente que tá assistindo Mas com certeza Ia dar tempo de Episodicamente A gente conversar com os amigos Criar teorias E ficar na expectativa Por mais E isso ia engrandecer demais A série É uma coisa que eu espero Que eles façam Talvez não semanalmente Mas pelo menos ter Parte 1 e parte 2 Ali pra ter essa quebra Num cliffhanger Pra gente poder avaliar A série e conversar sobre Mas é isso Eu quero saber de você O que você achou Da quarta temporada De Stranger Things Diga aí nos comentários Pra mim Deixa um like nesse vídeo Se você gostou Também me incentiva A fazer mais vídeos Divulga pros seus colegas Ajuda esse canal a crescer Que a gente tá precisando E claro Se você gostou Você pode assistir mais vídeos Que eu já fiz nesse canal Enfim Você pode pedir mais vídeos Que você quer ver aqui A gente se vê no próximo vídeo Fui A gente se vê no próximo vídeo E aí